E aí pessoal, beleza? Olha só aqui então, Toyota Yaris, tirei a forração aqui do porta-malas pra mim colocar ou essas lâmpadas de LED branco quente no local ali da placa, né? Ou essas aqui, ó, tá? Eu tenho que ver se essa aqui vai entrar. Eu já tirei aqui os grampinhos, cara, que grampinho bem chato de tirar, porém ele deve fixar muito bem, né? Muito chato de tirar mesmo, tá? Então, aqui tem o comando pra abrir o porta-malas, gostaria de mostrar pra vocês. Aqui o comando elétrico pra abrir o porta-malas e aqui, ó, tem umas espuminhas, ó, pra não bater a lata na hora da montagem. Notem que ele também é... recebe a pintura, até aqui a pintura branco perolado. Aqui provavelmente as luzes de pisca, deixa eu ver... é a luz de pisca... não, a luz de ré. Essa aqui é a luz de ré. Essa aqui é a luz de ré. E esse aqui deve ser das lâmpadas de LED, que não tem como trocar, né? Que já vem nele. Então, aqui tá a lâmpada de... A lâmpada da placa, já tô vendo que eu não vou conseguir usar essa comprida aqui. Não vai entrar ali. Que pena, eu tenho que usar essas aqui de LED. Que pena mesmo. Que pena mesmo, cara. Então, vamos proceder aqui pra trocar aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo deixar o celular de pé. Não, eu vou fazendo assim, ó. Vamos tentar com uma mão só aqui. Vamos ver. Ali, ó. Só puxar. Vamos ver. Aqui é na íntegra. Vou pegar um garfinho aqui, ó. Um esse ele vai. Nossa, com garfinho é a coisa mais top do mundo. Assim, ó. Vamos ver se ele faz a alavanca aqui. Ah, tá indo. Tá indo. Vamos parar ali, ó. Isso. Aqui. Tá. O que eu acabei de fazer? Eu simplesmente só despluguei. Não, mas eu quero acessar a lâmpada. Deixa eu ver como é que... Nós vamos fazer aqui, ó. Pra acessar a lâmpada. Deixa eu ver. Eu vou ter que dar uma lida no manual. Está aqui ela. É só girar no sentido anti-horário. Sem mistérios. É a W5W. Ou a T10, que eles chamam, né? Que é a Pingo. A lâmpada Pingo. Vamos ver se eu consigo colocar essa aqui. Cara, eu queria muito essa aqui. Mas se não, vai ter que ser essa aqui. Vamos ver. Olha só. Eu coloquei ela, cara. Quando ver, vai dar certo. Porque ela está quase na mesma altura. Essa aqui é da Max... Como é que é o nome? Max GTRS. Quando ver, vai dar certinho. Bora lá. Então, pessoal. Não deu. Ele forçou praticamente a grossura do LED. Ó. Esse LED aqui, ó. Praticamente a grossura desse LED. Ele forçou, tá vendo ali, ó. Então, eu coloquei essa outra aqui. Que é a que eu já tinha usado nos para quebra-sol. Ali, tudo mais. E... Deu certo. Deixa eu desligar aqui, ó. Olha só a luminosidade, ó. Essa aqui, então, é a de... A de LED. E essa aqui ainda é a original incandescente. Branco quente. Pra manter a originalidade. Ó. Lembrando que isso aqui, ó. A versão XLS. É LED. Ele ficou encostadinho. Mas entrou. Deu certinho ali, ó. Aí, ó. Vamos ver o que que... Vamos ver na outra agora. Então, pessoal. Dando sequência aqui, ó. Eu tive que lixar a cabeça dele, ó. Tá vendo ali, ó. Eu tive que lixar aquela ponta dele. Lixei até a base aqui também, ó. Mas não muito. Na verdade, o que interessa mais é aqui, ó. Tá? Ele ficou parelhinho com a cobertura plástica aqui do detalhe. E tem uma peça. Uma dessas ranhuras aqui, ó. Tá vendo? Tem um, dois, três. Tem várias ondinhas aqui, ó. Tem uma delas que é mais saliente pro lado da lâmpada. Então, a lâmpada tá um pouquinho só inclinada pro lado, ó. Tá vendo? Ó, ela não tá bem parelha, reta. Ela não tá bem no meio. Ela tá um pouquinho mais pra cima. Só assim pra fazer encaixar. Mas sem problemas algum. Nada demais. Pena que não deu pra colocar essa daqui. Que era aquela que eu realmente queria, né. Mas, paciência. Nem tudo dá certo. Tá vendo, ó. Olha só como dá pra ver, ó. Essa aqui não é a lixada, ó. E essa daqui, a de baixo, eu lixei. Então, vamos instalar ela agora. Então, está aí, pessoal. Deixa eu desligar aqui, ó. Tá aí ela. Notem que nenhum fio bate, ó. Nada bate. Tudo direitinho. Vamos só mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Luz de LED. Branco quente. Pra manter a originalidade do veículo. Porque se tu botar branco frio, tu tá tirando a originalidade do veículo. Então, aqui eu tô adicionando LED. Pra ele ficar mais econômico, não gastar tanta bateria. Porque uma lâmpada dessa, salvo engano, gasta 5 watts a 7 watts. Então, aí são, digamos, 10 ou 14, né? A soma, né? E aí, ele... Tudo vai consumindo com as luzinhas do painel e tudo mais. E vai consumindo bastante. Tanto que agora, essa semana, eu quero colocar o DRL nele. Na frente. Olha só como é bonito essa lanterna, né, cara? De LED. É o que diferencia das outras versões, né? Então, agora eu estou aí com a lâmpada... As lâmpadas de LED. Show de bola, pessoal. Show de bola. Show de bola mesmo. Peguei uma chuva torrencial hoje. Torrencial mesmo. Acho que eu tô com a porta um pouquinho aberta lá. Ó, aqui também, ó. Isso aqui também diferencia na versão... Na versão XLS, ó. Ele tem... Em vez de ser halógeno... Ó, tem água aqui. Em vez de ser halógeno, uma lâmpada halógena... Ela é um filete de LED. E aqui também, ó. Essa parábola também diferencia da versão... Das outras versões. Vou mostrar assim desse lado pra vocês. Ó. Deixa eu ver se pega, ó. Assim, ó. Tranquilo. Show de bola. DRL vai aqui, né? Vou tirar ele. Deixa eu ligar aqui o flash. Deixa eu guardar o manual. E já vou, então, colocar essa... Já vou colocar aqui... Esse... Aqui, ó. Essa forração tudo ali dentro. Com essas presilhas tudo. Guardar essas lâmpadas... Que eram deles aqui. Essa aqui não vai dar pra usar. Infelizmente. Mas paciência, né? Bora lá, pessoal. Valeu. Curte, compartilha. Comenta, inscreve no canal. E não deixe de compartilhar nas redes sociais. Pra colocar aqui... Só apertar os taruguinhos de volta no seu devido local. Tranquilo? Valeu, pessoal. O dia que precisar trocar a luz de ré, ó. Só chegar aqui, a mesma coisa. Aí tu... Não sei se tem que girar. Alguma coisa tu gira. Tem que ler direitinho no manual ali. Valeu.